O doutor João Guilherme, que está conosco todos os dias, ele comentou o anúncio do acordo entre o Ministério da Saúde e o laboratório da Pfizer. Então a gente vai ouvir agora o doutor João Guilherme, que é bem bacana a fala que ele preparou pra gente. Doutor João, bom dia. Bom dia, pessoal, a todos os amigos e ouvintes do Jornal da Mercosul. Bom dia, Denian e Pietro. Uma satisfação poder estar aqui com vocês novamente. E hoje, pra comentar, uma boa notícia. Sim, o governo federal, antes tarde do que nunca, resolveu ampliar a compra de vacinas pro combate da coronavírus. Muito boa notícia, principalmente que essas duas vacinas que serão compradas pelo governo federal são melhores do que aquelas que a gente já tem no Brasil e já estamos recebendo. Eu, por exemplo, recebi a Coronavac, que oferece uma eficácia de 50% na transmissão do vírus. A da Oxford, que também já está disponível, oferece 62%. E vejam bem, amigos, a da Pfizer oferece 95%. A da Johnson, apenas com uma dose, que é do laboratório Johnson & Johnson, oferece 85% de eficácia. Então, além de estarmos comprando mais vacina, são vacinas que têm uma eficácia maior do que aquelas que já estão sendo utilizadas. E é importante a gente ressaltar que é fundamental que a população vá se vacinar. Ontem, no meu consultório, uma paciente de 84 anos, do grupo de risco, estava me perguntando, dizendo que não ia se vacinar por medo dos efeitos colaterais, porque recebeu uma mensagem no WhatsApp, dizendo que os efeitos colaterais da vacina seriam piores do que a Covid. Não é verdade. Todo medicamento, toda vacina, tem risco de efeito colateral. Mas a gravidade do Covid nos impede de pensar na possibilidade mais remota de não tomarmos vacina. Vacine-se. É muito importante, não só para a sua saúde, mas para a saúde de todos. Quando você se vacina, você protege a você e as pessoas que estão ao seu lado. Aproveitando, eu queria convidar a todos para vir conversar sobre esses e outros temas nas nossas redes sociais. É só seguir, arroba Dr. João Gui, DR João Gui. Valeu, muito obrigado, grande abraço. Legal, deixa eu reforçar aqui o convite do Dr. João Guilherme, para que você siga ele nas redes sociais. Entra lá no Instagram do Dr. João Guilherme, ou no Facebook, enfim. O Instagram do Dr. João Guilherme, é o Instagram do Dr. João Guilherme.